Cura-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo feridos espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço o perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Do meu caminho, cuida de mim. Mais aplausos para esse coroa maravilhoso. Coroa Itaipu. Que coisa linda, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Maestro Jefferson, muito obrigado, viu? Obrigado.